Olá meus amigos sejam todos bem-vindos eu sou Luiz aqui do Amanhã Verde um apaixonado por manga como vocês já estão cansados de saber né hoje estou aqui fazendo mais uma colheita aqui de manga espada né nessa minha mangueira aqui bem grande né agora já tá no finalzinho aqui umas poucas mangas que sobraram aqui tá bom na verdade estou fazendo abertura para mostrar para vocês mais uma novidade que eu encontrei um desses pés que ficam espalhados por aí tá é uma manga vermelha né muito interessante muito perfumada eu não consegui saber ainda o nome dessa manga peço a vocês que assistam aí né e se vocês conhecem vão lá e falam para mim que manga que é aqui eu já colhi algumas aqui olha só gente né olha só que beleza não tá tão bonito como eu falei assim que já tá no final né então é isso aí pessoal se você gosta desse tipo de vídeo então fica aí e vamos então conhecer mais essa maravilha de fruta que eu já vou quando ele der eu já vou deixar com vocês aqui desculpa tô falando muito rápido tô engasgando tudo aí tá bom vamos ao vídeo então meus amigos então já voltando aqui aqui agora com duas das variedades que eu consegui colher eu quero mostrar para vocês chamando atenção para essa manga vermelha aqui gente olha que coisa linda que essa manga aqui tá não tenho certeza que manga é não eu acabei de fazer uma visita lá no canal do meu amigo Palmar do Austin tá lá ele fala da manga Adem e da manga Tome eu fui olhar se poderia ser alguma dessas duas que ele tava mostrando lá olhando tudo assim ela tá parecendo com a Tome né uma que ele mostrou lá só que essa aqui é uma manga menor vocês estão vendo né não sei pode ser que ela tenha nascido de semente aí e acabou gerando alguma variação aqui tem uma outra é a mesma coisa um pouquinho maior só que essa não tá totalmente madura ainda não tá bom então daqui a pouco eu vou voltar vou cortar essa manga para provar junto com vocês aí para ver como que é essa maravilha de fruta aqui por dentro e se você já tá reconhecendo essa manga aí sabe que manga que é vai deixar nos comentários aí me ajuda aí a esclarecer que manga essa daqui agora eu quero mostrar também essa outra aqui gente olha que manga linda que eu colhi já mostrei no outro vídeo também aí né não estou mostrando mais uma vez essa aqui tá verde ainda se parece muito com a manga que a gente tem aqui que é conhecido como manga espadinha só que em termos de tamanho umas três vezes maior que ela né isso a título de comparação a mãe que não pode faltar que sempre os nossos vídeos é a manga espada né a famosa manga espada é que algumas pessoas também conhecem como borbom da casca verde olha que manga maravilhosa que essa daqui né madura e a casa continua verde por fora né se tá gostando verde vai deixando seu joinha aí tá bom essa aqui vou pegar mais uma vez eu vou mostrar para vocês aqui ó né tanto essa aqui contra vermelha se deus quiser são mangas que eu quero fazer enxertir lá no meu quintal no meu terreno e futuramente pretendo mostrar para vocês tá bom se deus quiser nós estamos sempre aí a procura de novas variedades para a gente colocar lá e enriqueceu pouco aos poucos né a nossa pequena coleção de manga a gente vai cortar aqui então essa manga aqui para deixar de conversa e mostrar realmente como ela é por dentro gente agora olha isso olha que maravilha perfeição de polpa olha essa cor esse tom assim meio de alaranjado com amarelo essa suculência toda vocês estão percebendo aí escorrendo tá bom gente agora eu senti um pouquinho do cheiro vocês não têm ideia né do padrão que é essa manga aqui essa manga aqui para mim merece nota 10 sem sombra de dúvidas nenhuma tá apenas com cheiro gente voltando mais uma vez olha mais uma vez a maravilha perfeição sem nenhuma mácula essa polpa aqui tá bom eu já provei e realmente é muito boa essa manga mesmo gente muito doce tá tem uma polpa bem firme tá então voltando a repetir se deus quiser é uma das variedades que em breve eu pretendo enxertar lá no meu quintal no meu terreno eu faço questão de dividir esse momento com vocês tá repetindo aqui então para fechar para finalizar é uma manga que merece nota 10 mostrando mais uma vez que vocês aqui realmente esse espetáculo de fruta se você sabe que mãe aqui é deixe nos comentários aí e me ajuda tá a desvendar esse mistério aí tá bom então meu muito obrigado a todos fiquem com deus e até uma próxima oportunidade se ele assim permitir fiquei com essa linda imagem dessa maravilha da natureza e aí